Abertura Desfachou lá pra frente Perdeu o equilíbrio Tem que mandar a bola lá na frente Aí não, que belo lançamento Tinha mais atacante do que zagueiro Como é que perde esse lance Sensacional o passo Vem coisa boa por aí Mandou a bola pra área Agora ele já mandou a bomba Essa saiu Perdeu uma boa chance De onde ele tava, tinha que fazer melhor que isso Mas pra apagar da fita A chance já foi perdida O caminho é por aí Um passe rasteirinho Beleza A bola acaba batendo na zague Vai pra escanteio O juiz enfiou a mão no bolso E tirou o cartão amarelo Toca lá no alto De cabeça GOOOOOOOL Saiu o primeiro zero do placar 1x0 Tá aí um jogador que sabe fazer gol A cada 100 oportunidades Ele marca uma 103 Foi fazendo uma fila Seria um gol de placa Mas ele acabou errando Jogaram a bola ali na direção da área do aniversário Ensinha E a bola volta para o goleiro Que beleza Bom passe Abriu o jogo pela lateral Que bola metida na ponta hein Olha só Quanta habilidade Passou muito bem pelo alto Olha aí Olha aí Uma grande chance agora GOOOOOOOL Opa Que beleza Um gol atrás do outro E tudo isso começou com um passe mal dado De uma marcação adiantada Que levou ao gol Mérito para quem marca mais adiantado Mérito para quem marca mais à frente Estamos agora com 2x0 no placar Tem aquela bobagem de dizer que 2x0 é um placar perigoso 1x0 é mais perigoso né Agora é só ficar esperto Meteu a bola para o cara correr Ele estava esperto no lance hein Final do primeiro tempo 2x0 no final do primeiro tempo E os 45 minutos finais Podem vir aí com muita novidade Bola em jogo para o segundo tempo Um lançamento cumprido Do lado do campo O time vai colocar um novo jogador em campo Com sangue novo Vai tentar melhorar a equipe É lateral Outra vez a equipe terá um lateral para cobrar Olhou e cortou essa bola Sensacional o passe Vem coisa boa por aí Que categoria no passe As pontas parecem ser a grande jogada até aqui Nem sempre é o melhor caminho Às vezes é só mais longo e continua difícil Mas do jeito que está o jogo hoje As duas linhas muito próximas Muito compactadas Sem espaço entre elas O jeito é mesmo abrir o jogo Para ver se acontece alguma coisa Opa! Tem movimentação ali no banco de reservas Parece que nós vamos ter Alguma substituição A bola foi por baixo Lá vem a batida Que defesaça do primeiro Essa é uma defesa de uma autêntica muralha Era uma bola bem difícil De novo Bola na área Cruzamento ocoroso agora Que beleza Melhor esquecer Mertens Pode seguir Não tem marcação O zagueiro usou toda a sua experiência Jogou sério Resolveu por ali Espetáculo de lançamento, hein? Pode ir com tudo Tá valendo Lava ela pela lateral Esta é a última substituição permitida O cara estava pregado em campo Não tinha mais como continuar se arrastando Foi boa mexida Mais por uma questão física Do que provavelmente técnica ou tática O Napoli está mantendo os adversários a certa distância Eles fazem isso porque sabem que os caras com espaço jogam, né? Tem muita velocidade e qualidade nisso Mas nem sempre é a estratégia mais legal para uma equipe se defender Mandou de longe para a área Eles estão tomando conta da defesa e no ataque Foi bem na defesa Foi muito bem Dominou ali pelo lado direito Vamos ver o que acontece Olha a enfiada de bola atrás da zaga Ele se enrolou todo e acabou perdendo a bola Essa ele tentou mandar lá para frente Que grande bola metida ali pela ponta Ele vai bater no lateral Acabou o jogo O futebol não tem segredo Jogaram bem e ganharam Algum comentário sobre a partida de hoje? O que esses caras estão tentando fazer é não tomar gol Ponto final E assim meus amigos Vamos colocando um ponto final Nas transmissões desta tarde Agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting Que esteve conosco E também a quem nos acompanhou Agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting Agradecendo aqui ao meu amigo